2ª, 7 de agosto. Aline decide se afastar de Caio. Petra deixa Andrade caído na estrada. Andrade é levado ao hospital em situação grave. Lucinda encontra uma placa de carro no local onde o marido foi acidentado e conclui que a pessoa que o atropelou omitiu socorro. Silvério teme que Petra possa ser presa. Juan aceita a proposta de Antônio de se responsabilizar pelo atropelamento de Andrade em troca de dinheiro. Juan é preso. Luigi e Anneli planejam entrar no quarto de Nice para encontrar a chave do cofre do banco, onde estão guardadas as barras de ouro de Cândida. Aline decide ir ao casamento de Caio. 3ª, 8 de agosto. Gregório diz a Nice que descobriu que as barras de ouro estão em um cofre do banco. Andrade recebe alta médica. Anneli e Lucinda decidem arrumar Aline para ir no casamento de Caio. Anneli pede ajuda de Luigi para invadir a loja de graça. Marino diz a Antônio que sabe que foi Petra quem atropelou Andrade. Tadeu manda Enzo entrar no quarto de Anneli para descobrir se ela é a garota do PIX. Rodrigo comunica a Caio que terá acesso ao laudo da perícia sobre o carro que Daniel dirigia no dia do acidente. Dalva liga para Demir e marca um encontro. Antônio avisa a Caio para não decepcioná-lo. Caio fica em choque ao ver Aline entrando na igreja. 4ª, 9 de agosto. Aline surpreende a todos com sua presença na igreja. Enzo encontra os objetos e adereços de Anneli e confirma que a irmã de Lucinda é a garota do PIX. Ademir é atingido por um tiro assim que se encontra com Dalva. Irene e Luigi convencem Aline a deixar da igreja. Caio resolve não se casar com Graça. Petra observa Luigi beijando a mão de Anneli. Antônio pensa em destruir Aline. Dalva chama a ambulância para Ademir e sai sem ser vista. Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora. Enzo diz a Anneli que descobriu que ela é a dominatrix e confessa que está apaixonado. Caio e Antônio se enfrentam. 5ª, 10 de agosto. Caio diz a Antônio que sente vergonha do pai e afirma que não abrirá mão do amor que sente por Aline. Anneli promete ficar com Enzo se o técnico da informática convencer Tadeu de que ela não é a dominatrix. Hélio ampara Petra ao vê-la passando mal. Antônio expulsa Caio de casa. Caio resolve comprar a casa de Jussara. Mina conta a Jonatas que Caio desistiu de casar com Graça. Lungi reage ao ver Petra com Hélio. Ramiro sonha com Kelvin. O perfil de Anneli é cancelado do site. Jurece agençou a união de Aline e Caio. 6ª, 11 de agosto. Raoni diz a Irae que ela não deve gostar de Caio. Hélio pensa em Petra. Petra descobre que Hélio é o engenheiro contratado da cooperativa. Caio enfrenta Antônio e afirma que continuará trabalhando nas terras que também são suas. Flora avisa a Caio que Ademir foi baleado e está hospitalizado. Anneli conta a Luigi que Enzo está apaixonado por ela. Gladys se preocupa com Graça. Jonatas alerta a Aline, dizendo que Caio tem interesses em suas terras. Graça decide promover um desfile na cidade. Enzo conta a Tadeu que Anneli não é a mulher do Pix. Ademir avisa a Caio que a morte de Daniel não foi acidental. Sábado, 12 de agosto. Ademir alerta Caio para ter cuidado. Ramiro diz a que eu vim que não pode mais vê-lo. Rodrigo comunica a Caio que, de acordo com o resultado da perícia, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia foram sabotados. Petra desabafa com Hélio. Caio deduz que Marinho esteja acobertando alguém, e Rodrigo pensa em tomar as providências cabíveis para a abertura de um inquérito sobre o acidente de Daniel. Petra não responde Luigi, quando o marido pede explicações ao ver a mulher chegar de carro com Hélio. Graça propõe a Jonatas que ambos unam forças para separar Caio e Aline. E aí E aí Obrigado.